Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Desdobra-se o céu, a lute de lã de aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois este o rei decidiu, a região da morte, aqueles que esperavam, conduz a nova sorte, por sobre a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado, da região da morte, cesse o clamor indiente, ressuscitou a esclar, o anjo refugente, Jesus terênio e páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos, louvor ao que da morte, ressuscitado, vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente, amém. Não morrerei, mas ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor, aleluia. Amém. 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 E o Senhor me atendeu e libertou O Senhor está comigo, nada tem O que pode contra mim um ser humano O Senhor está comigo, é o meu auxílio E de ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Novos pagãos me rodearam, todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercaram Mas em nome do Senhor os derrotei Com o enxame de abelhas me atacaram Com o fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas vem o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Clamores de alegria e de vitória Rezoem pelas tendas dos fiéis A mão direita do Senhor A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei Não morrerei Mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me promulgue Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me voz Abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela somos justos e trago Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra rola Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós A alegria do Senhor é que foi feito tudo isso A alegria do Senhor é que foi feito tudo isso Desta casa do Senhor é que foi feito tudo isso Desta casa do Senhor vos bendizemos Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Que maravilhas Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a Sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora sempre amarei Não morrerei, mas ao contrário, viverei Para cantar as grandes obras do Senhor Aleluia Seja bendito o vosso nome Nome santo e glorioso, aleluia Sede bendito o Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito o nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No tempo santo de refúgio a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente E em vosso trono de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito o nome santo e glorioso Sede bendito o que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente A vós louvor, honra e glória eternamente Demos glória eternamente Demos glória a Deus Pai, homem potente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos, amém Seja bendito o vosso nome Vinde todos e dai glória ao nosso Deus Ele é a rocha, suas obras são perfeitas Seus caminhos, todos eles são justiça Aleluia Louvai o Senhor Deus no santuário Louvai o Senhor Louvai o Senhor no alto céu de seu poder Louvai o por seus feitos grandiosos Louvai o em sua grandeza majestosa Louvai o com o toque da trombeta Louvai Louvai o com a harpa e com a cítara Louvai o com a dança e o tambor Louvai o com as cordas e as flautas Louvai Louvai o com os címbalos sonoros Louvai o com os címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Fim de todos e dai glória ao nosso Deus Ele arrocha suas obras são perfeitas Seus caminhos todos eles são justiça Aleluia Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia Concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo Mas as testemunhas que Deus havia escolhido A nós que comemos e bebemos com Jesus Depois que ressuscitou dos mortos E Jesus nos mandou pregar ao povo E testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos Todos os profetas dão testemunho dele Todo aquele que crê em Jesus Recebe em seu nome o perdão dos pecados Tente piedade de nós Cristo, Filho do Deus rico Aleluia, aleluia Tente piedade de nós Cristo, Filho do Deus vivo Aleluia, aleluia Vós que dos mortos ressurgistes Vós que dos mortos ressurgistes Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Tente piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo Aleluia, aleluia Dou a vida eterna a minhas ovelhas e jamais perecerão E ninguém as culpará de minhas mãos, aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Doa vida eterna a minhas ovelhas E jamais perecerão E ninguém as culpará de minhas mãos Aleluia Invoquemos a Deus Pai Todo-Poderoso Que ressuscitou nosso Rei Salvador Jesus Cristo E digamos com alegria Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo Pai Santo, que fizestes vosso amado Filho Jesus Passar das trevas da morte para a luz da glória Dá em nos chegar um dia A luz admirável do vosso reino eterno Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo Vós, que nos salvastes pela fé Fazem-nos viver hoje fielmente Segundo as promessas do nosso batismo Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo Vós, que nos mandais buscar sempre as coisas do alto Onde Cristo está sentado à vossa direita Livrai-nos da sedução do pecado Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo Fazei que a nossa vida, escondida em vós com Cristo Brilhe no mundo para anunciar a todos os novos céus E a nova terra Iluminai-nos, Senhor, com a luz de Cristo Confirmemos agora nossos louvores e pedidos Pela oração do Senhor Pela oração do Senhor Pela oração do Senhor Pela oração do Senhor Atrevi-nos, Senhor, com a luz de Cristo Atrevi-nos, Senhor, com a luz de Cristo Andem-nos, Senhor, com a luz de Cristo Atrevi-nos, Senhor, com a luz de Cristo Oremos, Deus eterno em todo o poder, Deus eterno em todo o poder, Deus eterno em todo o poder, Graças a Deus.